...positiva do poder de cumpra na época do governo Lula, tudo isso soma e favorece, e os dados estão aí para mostrar. Permita-me acrescentar, professora, é uma frase, viu o farol, de Mark Lilly, escritor... Progressista. Sabe o que ele diz, Mark Lilly? É, ele não é de esquerda, não é não, é um... Não, é o livro dele, o Progressista do Amanhã, né? Isso, é, e ele é um escritor, assim, que não tem, você não pode carimbar, né? Sim. Para um lado, nem esquerda, nem direito. E tem uma frase, viu o farol, que eu acho que cabe ao que a Sábia disse, da lembrança do Lula. Ele diz assim, a nostalgia é irrefutável. Bem, coloca. A lembrança do... Eu prefiro a outra. A lembrança do tempo bom, como é que você vai dizer, não, não era bom, não? O meu voto, o meu voto é o que a memória guarda. O meu voto é o que a minha memória guarda. Meu voto não. Sim, mas eu adaptei à pesquisa. O meu voto é o que a minha memória guarda. É, boa, gostei, agora que eu entendi. O meu voto é o que a minha memória guarda. Essa é uma frase que diz o seguinte, a minha arma é o que a memória guarda. Só que agora, o meu voto é o que a minha memória guarda. Parabéns, que refinamento, meu farol. Agora eu quero, para colocá-lo no debate, exiba para mim essa última, Juliana, que fala sobre recortes por região, por grupo social, moradia, local de moradia. Coloca bem aí, porque tem uma que me chamou bem a atenção e eu quero perguntar para você, farol. Vamos lá. Olha só, no Nordeste, cadê o Nordeste? Aí são as do Bolsonaro. Mudou. Essa aí, ó. No Nordeste, aqueles eleitores do Nordeste, 63% estão com Lula, certo? Certo. Aí a minha pergunta para você, qual é o impacto, Ari, desse número na eleição do Piauí? O impacto é tornar o Rafael favorito aqui, o Rafael Fonteles favorito. Por quê? Porque o presidente Lula, ele não é um cabo eleitoral qualquer, ele é um cabo eleitoral quase no interior, nos rincões, ele é um cabo eleitoral quase mítico. Por conta disso... Não, mítico é o Bolsonaro. Mítico, falando. Por conta do que a Sábia acabou de explicar, do que a nossa memória guarda, sobretudo, Amadeu, não é a minha que sou classe média, não, é a memória daqueles quilombolas, por exemplo, que protestaram contra o ministro Ciro, que o sinal de Wi-Fi deles chegou à época do governo Lula. São essas pessoas que recebiam um Bolsa Família com um poder de compra maior, não corroído pela inflação. Então, este cabo eleitoral chega ao Piauí, já chegou, mas na campanha vai chegar, inclusive, presencialmente, bem mais, ele torna, de fato, o secretário homem da camisa branca o favorito aqui. Muda estratégias? Reforça. Não, reforça que Ciro, Silvio Irassema... Você só está falando do lado do governo. Não, reforça. Mas faça análise da oposição também. Tá, análise da oposição. De fato, não dá para ficar falando do Bolsonaro toda hora no interior do Estado. Mas não vai chegar lá em São João da Marjota. Mas como é que vai falar? Porque o Bolsonaro... Não, gente. Como é que, por exemplo, o progressista está lá, encampado, no poder, o presidente do partido é... Vai fazer um exercício, vai fazer um exercício. O presidente do partido é ministro da Casa Civil, não é um ministro, é como se diz... João, é estranho. O governo é ministro da Casa mesmo, que não vai votar. Fica um negócio aqui, não vai de votar. É estranho, é estranho, mas é isso que já está acontecendo. Isso vai acontecer. O Júlio disse que ia ser assim e está sendo. E vai continuar sendo. Eles vão dizer assim, nós trouxemos o dinheiro, nós trouxemos o recurso. Nós, que não é o Bolsonaro, né? Sim, mas não vão dizer isso. Hoje não se fala do Bolsonaro, não se fala. O problema, meu amigo, que não dá para fazer farofa sem misturar cebola, óleo... Tomate, tomate é bom. Tomate, pimentão, só se faz misturando. Não se faz misturando, gente. Essa é a estratégia. Vamos ver até quando dura, né? A estratégia é essa. Mas ela tem resistência, porque o Monsanta disse que lá tem que estar com ele. Tem o Valdeci Cavalcante da vida. Valdeci, que já disse aqui que também... Sim. O Cleito Popular. Você é a linka na mão, né? Mas o Diego. As exceções. O Mel. Mas o Diego, que acabamos de falar dele. O Nel. O Nel. E aí, Ari? Você... Quer dizer, o... Não, o Cleito não, porque ele já gravou um vídeo do lado do Rafael, no final de semana, dizendo que estamos juntos. Eita, chegou a sua vez de ser SEV, Ensino Moderno Atualizado, tecnologia dentro e fora da sala de...